Música O turismo na região central do Rio Grande do Sul é um setor que ainda está em desenvolvimento, mas que possui potencial para crescer. Por esse motivo, o setor turístico de Santa Maria realizou o primeiro encontro de empreendedores do turismo do Centro Gaúcho. Nosso objetivo é justamente nesse momento de mudança, e é uma mudança política que acontece na cidade, de integrar os empresários do trade turístico. A gente precisa fortalecer o setor, e esta é uma maneira de tentar reunir o grupo, não só de Santa Maria, mas todo o trade turístico da região, para fortalecer a atividade turística. É uma cidade lindíssima, belíssima região, é linda, cheia de atrativos diferentes, é preciso fortalecer isso. Acredito que o turismo, como uma monocultura, como qualquer monocultura, ela não é benéfica, mas para complementar o desenvolvimento, para criar novas empresas, para trazer pessoas para que venham visitar, ela é simplesmente fantástica. E essa cidade é lindíssima, geograficamente, a população, a hospitalidade, a qualidade das pessoas que aqui moram, é realmente algo que chama a atenção de quem vem de fora. Então é isso que a gente tem que fortalecer para contribuir para o desenvolvimento. O objetivo é despertar todo o trade turístico, todas as pessoas envolvidas com o trade, que são agências, hotéis, bares, restaurantes similares, despertar o interesse pelo tema, esse que é a Latente Turismo. Então é um primeiro encontro que estamos organizando, para motivar o pessoal de que temos condições de melhorar e fazer coisas melhores, aqui pela região central, juntos. Esse potencial turístico de Santa Maria inclui a questão cultural, em primeiro lugar, na minha opinião, com essas influências das imigrações e, sobretudo, italianas que tem aqui, dos imigrantes lá da região do Vêneto, na Itália. Essa experiência a gente viveu em Loco, e ela é a mesma que lá da Serra. Então a gente sabe qual é a riqueza dessa civilização camponesa que emigrou para cá no século, ainda século em 1875. E, além disso, eu vejo um grande potencial para o desenvolvimento turístico a partir da questão das universidades de Santa Maria. Um centro universitário é um centro gerador de conhecimento. Ele oferece, com certeza, mão de obra altamente especializada, e basta que se unam para fazer isso. A gente sabe que o difícil é romper a inércia. Eu citei vários exemplos e que podem ser aplicados muito bem aqui em Santa Maria. O evento também contou com a presença do curso de gestão em turismo da UFSM, que fazia parte da unidade descentralizada de ensino em Silveira Martins. E, a partir deste semestre, tem aulas no campo sede da universidade. Como a maioria dos alunos é daqui de Santa Maria, facilitou bastante a questão do transporte, enfim, do deslocamento. E até por causa dessa questão de estar mais perto da Secretaria de Turismo daqui, dos empresários daqui, enfim, embora a gente ainda tenha essa ligação com Silveira, porque une todas as cidades da região central, mas acredito também que, por estar mais perto do campo sede, a gente tenha uma facilidade maior em certos aspectos. A universidade precisa estar integrada cada vez mais com a comunidade. Ela busca o desenvolvimento, a internacionalização, a regionalização, a inovação. E essa é uma maneira de fazer com que iniciativas como essa fazem com que a gente consiga desenvolver uma região. E com o curso de turismo, o curso de gestão de turismo, efetivamente, pode colaborar para o desenvolvimento desta região turística. Então, por isso, a nossa inserção e nosso envolvimento em toda a organização, elaboração, planejamento desse evento, para conseguir contribuir para o desenvolvimento turístico, não só de Santa Maria, da região como um todo. E a ideia deste grupo de pessoas que criou, pensou, planejou, executou este primeiro encontro é que aconteça o segundo, o terceiro, que a gente consiga fortalecer a atividade turística. Por isso que para o curso de turismo é tão importante.